Eu sempre inicio o nosso programa falando com você sobre algum tema específico para a nossa reflexão e iluminação do nosso dia. Hoje eu quero convidar você a refletir, Deus não é um Deus de escassez, não, o nosso Deus é um Deus da abundância. Nosso Pai Celeste não se limita pelas circunstâncias que enfrentamos nem pelas dificuldades que nos cercam. Ele é o Deus da abundância, da providência, sempre maior do que qualquer desafio que possamos viver. Por isso, quando você faz um pedido a Deus, talvez imagine o que seria bom para a sua vida. Mas Deus, em sua sabedoria e amor, sabe o que realmente é melhor para você. Por isso, quando você fizer o seu pedido, sempre diga, seja feita a tua vontade. É isso mesmo. Ele sempre nos surpreende, porque Deus vai além das nossas expectativas. Ele nos dá mais do que nós pedimos, mais do que nós pensamos ser possível. Por isso, lembre-se, Deus é o Deus da abundância. O que Ele planejou para você, para mim, para nós, é muito maior do que qualquer limitação que o mundo possa impor. Ele está trabalhando, Ele está pensando e a sua resposta vai ser mais do que você espera. Você já fez um pedido a Deus hoje? Então, confie. Saiba esperar o tempo de Deus. Que hoje você possa abrir seu coração para a certeza de que a bênção de Deus é sempre maior do que tudo o que poderia pedir ou imaginar. Já pensou como Deus é bom? Às vezes, a gente pede uma coisa e Ele nos dá muito mais do que nós pedimos. Esse é Deus em nossa vida. Por isso, nós precisamos também assumir essa mesma dinâmica. Às vezes, Deus nos dá tanto e nós, em retribuição, damos tão pouco para Deus que nós possamos agir como Deus age conosco. De forma generosa, gratuita, sem nenhuma mesquinhez. Que nós possamos ser tão generosos com Deus como Ele é com cada um de nós. Não que Ele mereça, mas é o mínimo que nós podemos fazer para retribuir. Deus não está esperando de nós algo grandioso. Ele quer, de fato, essa abertura de coração. Por isso, ame com generosidade a Deus nas pequenas coisas simples do seu dia a dia. Tá bom?